Então olá a todos, eu sou o Pedro e hoje venho com este vídeo que é 3 outfits para o outono e a maioria da roupa que eu vou mostrar é da Plane Beard e eu adoro aquela loja, tem muita roupa de um estilo, também tem muita roupa de outro estilo, tem assim muita roupa variada e eu adoro a roupa de lá. Então, first things first. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então é isso, espero que tenham gostado, vejam nos comentários qual foi o vosso outfit preferido e até ao próximo vídeo!